Borboletas que comem carne podre, sangue, suor e fezes. Por mais incrível que pareça, existem espécies que se alimentam de tudo isso e muito mais. Mas antes de conhecer as borboletas mais excêntricas do mundo, já deixe seu like e se inscreva no canal para ficar a par das espécies de todo o planeta. A borboleta, a patura íris, também conhecida como imperador roxo, é popular por ter hábitos alimentares nojentos. Seus alimentos favoritos são cadáveres de animais mortos, urina, fezes e até mesmo suor. Apesar do seu mau gosto por comida, ela é uma borboleta de beleza extraordinária, com lindas asas em tons roxos, azuis e preto. É encontrada nas regiões do Reino Unido e é considerada uma espécie rara. Todas essas particularidades impressionantes atraem muitos turistas para a região, que usam iscas que são no mínimo inusitadas como peixe podre, queijo fedido e até fralda suja. Tudo isso para ver a imperador roxo se alimentando de perto. Elas vivem a maior parte de sua vida em florestas antigas. Em sua fase de borboleta, preferem ficar acima da copa das árvores, só descendo para se alimentarem e botar ovos. Os machos gostam de se embriagar em seiva de carvalho, e costumam atacar qualquer um que invada seu território, chegando a perseguir grandes aves como urubus. Essas borboletas têm um ciclo de vida bem curto, aparecendo apenas no mês de julho. Foi descoberta em 1758 e é considerada uma das maiores borboletas do Reino Unido, medindo até 8 centímetros. Caso você vá visitar a impressionante borboleta Imperador Roxo, não se esqueça de levar um peixe podre ou mesmo um queijo fedido para apreciar esse espetáculo da natureza, que só uma borboleta carnívora pode apresentar. A maioria das pessoas não sabem, mas existem muitas espécies de borboletas venenosas. Uma delas é a borboleta monarca, que possui um veneno tão poderoso que pode matar animais como sapos, lagartos, ratos e até mesmo pássaros. Esse veneno vem de uma planta chamada serralha, mais conhecida no Brasil como leiteira. O leite produzido por esse vegetal tem substâncias que podem causar vômitos e até mesmo parar o coração. As monarcas se alimentam exclusivamente dessa planta, e com o passar do tempo elas desenvolveram uma adaptação evolutiva que faz com que o veneno seja incorporado em seu próprio corpo. Caso um pássaro ou outro predador natural tente comê-las, ele pode passar muito mal em pouquíssimo tempo. Caso não vomite, seu coração provavelmente vai parar de bater o levando à morte. Mas esses animais já estão espertos com as borboletas monarcas, eles reconhecem seus padrões de cores em tons alaranjados com listras pretas, e evitam se alimentar dessa espécie a todo custo, pois já sabem o quanto é poderoso o seu veneno. Inclusive algumas borboletas em seu processo evolutivo imitaram as cores da borboleta monarca, como tática para se proteger de seus predadores. Isso é algo bem comum entre as borboletas, os cientistas chamam isso de mimetismo. As monarcas não são só conhecidas apenas pelo seu terrível veneno. Elas também fazem uma longa migração para encontrar climas mais quentes, antes da chegada do inverno. Abandonam seus locais de reprodução geralmente no norte dos Estados Unidos e do Canadá seguindo rumo ao México, migrando por mais de 4 mil quilômetros. Essa jornada leva em média quatro gerações, e durante o caminho elas pousam nos mesmos lugares que seus antepassados pousaram. Isso é mesmo incrível! A borboleta asa de pássaro, também conhecida como Rainha Alexandra, é considerada a maior borboleta do mundo, medindo impressionantes 31 centímetros em sua fase adulta. Devido ao seu enorme tamanho, costumam voar acima das árvores, isso ajuda a evitar empredadores que ficam no meio da floresta como lagartos, sapos e aranhas. Elas se alimentam de flores que existem nas copas dessas árvores, descendo ao solo apenas para botar seus ovos. Essa espécie é encontrada apenas em um único local do planeta, que fica em Papua Nova Guiné. Foi descoberta em 1906 pelo naturalista Albert Mack, que não pensou duas vezes e atirou com sua espingarda na enorme borboleta que estava pousada ao lado de um rio, conseguindo capturar essa raríssima espécie. Quando a borboleta Rainha Alexandra está em sua fase de lagarta, ela se alimenta das folhas de uma planta chamada de pipevine, que é muito venenosa. Como as borboletas monarcas, elas também conseguem sobreviver a essas toxinas, se tornando venenosas aos seus predadores. A borboleta Rainha Alexandra é considerada raríssima. Por interferência natural e humana, ela está sob grave ameaça de extinção. A erupção do monte vulcânico Lamington em 1951 destruiu boa parte de seu território. Hoje em dia, ela ainda sofre com perda de habitat, por conta das extrações de madeira e a expansão das plantações no local. Fora todos esses problemas, a comercialização dessa borboleta é algo constante no mercado ilegal. Pessoas do mundo todo pagam verdadeiras fortunas para possuir um exemplar da maior borboleta do mundo. A borboleta transparente, também conhecida como borboleta asas de vidro, impressiona qualquer um por possuir asas transparentes. Ela é encontrada principalmente na América Central e na região norte da América do Sul. Essa característica é extremamente inteligente para se proteger dos predadores, já que as transparências de suas asas deixam elas super camufladas. Seus ovos seguem essa mesma tática sendo quase imperceptível para aqueles que podem representar ameaça. Além da sua incrível invisibilidade, os machos também possuem veneno em seu corpo, pois consomem flores Asteraceae, cujo néctar contém alcaloides tóxicos. Apesar da sua aparência frágil, elas podem carregar pesos 40 vezes maior do que seu corpo e fazem longas migrações. Além de serem, claro, super fofinhas. Esse inseto deslumbrante ou até mesmo aterrorizante para algumas pessoas é uma mariposa chamada Atlas, mas ela é mais conhecida no mundo como borboleta asa de cobra, pois suas asas exibem um impressionante desenho de duas cobras. Não é à toa que suas asas têm essa forma tão chocante, elas usam dessa característica única para se proteger de seus possíveis predadores, pois as cobras são os predadores naturais dos pássaros e lagartos que se alimentam de sua espécie. Quando se sentem ameaçadas, elas simplesmente se jogam no chão balançando suas asas levemente para lembrar o movimento de uma cobra, e assim conseguem amedrontar seus predadores. Mas não é só essa técnica que elas usam para se proteger, essa mariposa também solta jatos com líquidos fedorentos para afastar pequenos inimigos como aranhas e formigas. E isso nem é o mais impressionante sobre esse inseto que também é conhecida como a maior mariposa do mundo, medindo até 30 centímetros. Em sua fase adulta, após emergir do seu casulo elas não comem, e nem mesmo bebem água, pois não possuem bocas funcionais para se alimentar. Devido a essa anatomia peculiar, elas só sobrevivem por apenas duas semanas. Se você gostou da mariposa Atlas, saiba que ela é popular como animal de estimação, por ser um inseto de fácil alimentação. E ela não tenta fugir do habitat que se desenvolveu. Existem pessoas que fazem até bolsas com seus casulos enormes. E se você quer continuar se surpreendendo com os lugares e espécies mais impressionantes do mundo, já se inscreva e ative o sininho para se surpreender com as maravilhas da natureza.